Visitar 13 obras de moradias populares na capital paulista foi o programa deste sábado das delegações da Central de Movimentos Populares que vieram de todo o país. Uma das visitas foi ao empreendimento Barra do Jacaré, onde estão sendo construídos quase 600 apartamentos numa experiência de autogestão. E detalhe, no canteiro de obras as mulheres ocupam 90% dos postos de trabalho. A repórter Cissa Soriano esteve lá e conta o que encontrou. 592 unidades habitacionais, cada uma com 50 metros quadrados. Área mais do que suficiente para abrigar o sonho de uma vida inteira. Isso aqui é um sonho de toda mulher ter o seu cantinho, né? E eu tenho dois filhos para poder a gente ter o nosso lar, né? O terreno na Zona Oeste de São Paulo, hoje ocupado por prédios em construção, foi comprado pelo Movimento de Moradia Popular. Muito antes de conseguir financiamento para a construção, as famílias já tomavam conta do espaço. Na verdade, as mulheres. Quando a gente pegou isso aqui era tudo mato, era cobra, era carrapata, era o que vocês pudessem imaginar, tinha aqui. Mas a gente enfrentamos, foi a gente que limpou, a gente carpeia cada 15 dias, a gente estava aqui. Desistir jamais. Hoje, empreendimento Barra do Jacaré é exemplo de autogestão. As verbas vindas do município, do estado e do governo federal são controladas pelos futuros moradores. Cada um paga uma taxa mensal de 60 reais. O nosso setor de compras faz as cotações, né? E a gente pega as melhores cotações, até três, e a gente leva para as famílias e fala, ó, a gente tem essas três, nós escolher a comissão, né? Tem uma comissão por trás das famílias, então a gente faz a reunião de comissão, entende qual é o melhor preço. Uma construtora é responsável pela execução da obra, mas a cada 15 dias, os cadastrados participam de multirões, fazem todo tipo de serviço e o que mais se vê por aqui são mulheres. Acho que 90% são mulheres aqui. E os homens, os maridos, acabam não acreditando, né? Meu ex-marido mesmo foi um que não acreditou, falou que isso aqui não ia sair. E hoje eles veem as fotos no Facebook, que eu posto mesmo foto no Facebook, eles ficam tudo encantados. Na hora de pegar a chave, aparece o marido. O Barra do Jacaré fez parte do roteiro dos participantes do 14º Encontro Nacional de Moradia Popular. Três empreendimentos da capital paulista foram visitados por delegações da Central de Movimentos Populares de todo o Brasil. O Jacaré recebeu quase 150 pessoas. O propósito dessa visita também é aproveitando a oportunidade do 14º Encontro da União Nacional e a gente nos dividimos aqui nos projetos que nós temos aqui na capital em levar essa experiência, trocar essa experiência com os estados, o que eles estão fazendo lá e o que nós estamos fazendo aqui. Vindas do Pará, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, as delegações tiraram dúvidas sobre autogestão e se encantaram com os resultados. A moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos que a mulher venha a ter. Quando a luta terminar aqui, nós vamos lutar por outros companheiros que venham atrás de nós. Nós vamos continuar na luta. A luta não vai acabar quando nós chegarmos aqui, não. É verdade. O acabamento dos imóveis é sim de cair o queixo. Mas a qualidade do trabalho das mulheres do Jacaré surpreendeu muito mais. A luta não vai acabar quando nós chegarmos aqui, não.